Esta pergunta do Facebook de Eliaquim Oliveira, ele pergunta o seguinte, o que a senhora pretende fazer se eleita para aumentar a fiscalização nas fronteiras, ali na região de fronteira, evitando assim a entrada mais fácil de arma, drogas, produtos piratas, o que podemos fazer? A nossa política de segurança nacional tem que integrar os novos conceitos desse início de século. Para além do combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, que o Exército Brasileiro, com justa razão, busca se equipar adequadamente, ter um contingente permanente que possa ali ter capacidade de mobilidade para enfrentar determinadas situações, inclusive que envolvem hoje situações difíceis, como é o caso das FARC. Enfim, nós temos a visão mais tradicional de segurança e essa tem que ser valorizada, equipada, remunerada adequadamente para dar conta desse recado. E tem atribuições adicionais. Como é que a gente faz para proteger a nossa biodiversidade? Como é que a gente faz para contribuir com a segurança do planeta e evitar a emissão de CO2 pela destruição das florestas? É um novo conceito. Como que a gente faz para proteger um conceito que a Marinha Brasileira vem trabalhando, que é da Amazônia Azul? Nós temos o equivalente à Amazônia, só que na nossa zona costeira. E, infelizmente, não estamos adequadamente equipados para fazer isso. Quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, nós trabalhamos em parceria com a Marinha, o projeto Reviser, que fez uma série de estudos científicos para monitorar a nossa zona costeira. Nós fizemos o mesmo em parceria com o Exército em relação à questão do desmatamento. E se o desmatamento da Amazônia caiu de 27 mil quilômetros quadrados para 7 mil o ano passado e vai continuar caindo esse ano, graças ao plano de combate ao desmatamento, foi porque o Exército Brasileiro foi capaz de se atualizar também. No começo havia uma dificuldade, mas conversando com o pessoal do Coté, a gente foi capaz de convencê-los de que eles eram um grande suporte em termos logísticos para nós, de serem fiéis depositários para os equipamentos que nós apreendíamos e de dar cobertura em termos das grandes distâncias que precisávamos de autonomia de voo. E tudo isso foi feito em parceria. Otimizamos os recursos humanos, os recursos financeiros e protegemos os recursos naturais. E aí